Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema do programa de hoje é terrorismo. Buscando aí nos dicionários ou mesmo nas redes, na internet, na rede mundial dos computadores, a gente vê claramente nos primeiros sites do Google o conceito de terrorismo, ou seja, violência praticada por grupos específicos e aí esses grupos específicos inclusive são nominados. Quais são os principais grupos terroristas hoje no planeta conforme as pesquisas que a gente faz na rede mundial de computadores? Al-Qaeda, Boko Haram, da Nigéria, o Hamas, da Palestina, o Estado Islâmico, na Síria, o Talibã, no Afeganistão, ETA, do País Basco, o IRA, da Irlanda e as FARC, da Colômbia. Isso é o que a gente vê no sistema aí da rede mundial de computadores. E também dizendo que terroristas são aqueles grupos que se utilizam da violência, sequestro, assassinatos de maneira sistemática para fins políticos. Pois bem, nós estamos aqui no programa de hoje com os professores Nildo Orix, que é presidente do Instituto de Estudos Latinoamericanos, e também o professor Valdir Rampinelli, que é participante do IELA e também professor de História. E com eles vamos falar sobre o terrorismo. Professor Valdir, esses conceitos da rede estão corretos? Na realidade, terror de Estado é um mecanismo usado pelo Estado em que ele lança a mão do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, das suas forças armadas, da polícia, da inteligência, para intimidar, amedrontar e usar todo um mecanismo contra uma população que pensa diferentemente desse Estado. Os Estados no mundo têm se servido muito disso. São Estados altamente autoritários, alguns são totalitários. E, claro, diante desse mecanismo, eles vão eliminando, seja pelo medo, seja pela intimidação, seja fisicamente, as pessoas que têm uma visão diferente. Dou dois exemplos bem claros. Olha o nazifascismo na Europa. O que ele fez? Eliminou as pessoas que eram críticas. Todas elas. Olha os indígenas maias da Guatemala. Foram quase que exterminados, porque estavam organizados e se opunham ao Estado de Segurança Nacional, que começou naquele país em 1954. Seja o nazifascismo na Europa, seja o Estado de Segurança Nacional na Guatemala, ambos usam do terror contra as populações que são críticas e que se opõem a esse Estado. Claro que, Luan Chomsky vê aí dois tipos de terror que o Estado pratica. Um é o benigno. Quando o Estado ataca aquelas organizações que têm um viés de esquerda, ou o comunismo internacional, ou aqueles que apresentam um Estado alternativo. E o terrorismo construtivo. Quando o Estado elimina todas as oposições para que as multinacionais, para que o capitalismo internacional possa vir e possa investir naquele país. Por isso, o terror de Estado tem também funções de permitir a acumulação capitalista internacional. E com relação a esses grupos que eu citei aqui, esses são os grupos que o próprio Estado, que usa do terror, acusa de terrorismo. Bem, todas essas organizações que você mencionou, Elaine, e que todas as pessoas podem buscar direto, se formatou, se manufaturou a opinião pública, em favor da seguinte hipótese. O terrorismo é exclusivo de organizações como a Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, ou as ações terroristas do exército da ETA na Espanha, esse tipo de ação terrorista. E que, de fato, configura uma ação terrorista. Não há dúvida alguma. No entanto, a questão fundamental é precisamente que esse terrorismo, praticado em pequena escala, ou de alcance mediano, ele oculta precisamente o terrorismo do Estado, que o Waldir fazia menção. Que é muito mais letal, que é muito mais permanente, que tem um alcance extraordinário, que é aquele praticado pelas potências imperialistas, em particular pelos Estados Unidos. E que, não só por o Estado ter o monopólio da violência, ele exerce de maneira ilegal, completamente ilegal. Então, observemos, por exemplo, as investigações do Congresso dos Estados Unidos sobre a invasão dos Estados Unidos da Inglaterra ao Iraque. Estavam baseadas em informação falsa de que o Saddam Hussein detinha armas químicas e armas de destruição em massa. Depois, o Congresso estadunidense mesmo tipificou e disse que era muito claro, depois de todas as investigações, que essa informação era falsa. Há menos de um ano, o ex-ministro, o primeiro-ministro Tony Blair foi no parlamento britânico e se explicar, numa sessão inteira, explicando as razões que o levaram a apoiar a política dos Estados Unidos, gatos siameses que são, o traíra da Europa, a gente poderia dizer assim, o traíra do espírito europeu é a Inglaterra, que validou cada uma das mentiras patrocinadas por George Bush, pelo establishment, por Colin Powell, por Randfield, por todo o establishment dos Estados Unidos, e que eram absurdas falsificações que jamais se comprovaram. O que mostra que a ação daquele terrorismo em larga escala daquela guerra não tinha amparo jurídico elementar. Então, não só o terrorismo do Estado se contrapõe a organizações terroristas menores e ações terroristas menores ainda, como o Estado atua de maneira absolutamente legal, à margem do direito, e diria mais, contra o direito, nos países metropolitanos e nos países nossos. No caso dos países periféricos latino-americanos, nós observemos, o caso da ditadura militar brasileira, foi uma escala, a configuração de um Estado terrorista, que ainda hoje existe na Colômbia, que é muito pertinente para os países da América Central, como o Guatemala e o Salvador, resquícios da guerra de baixa intensidade promovida pelos Estados Unidos e patrocinada pelas elites locais, que fazem com que o Estado seja muito mais do que um Estado autoritário. Todas as organizações internacionais, no caso do Brasil, mostram claramente que o maior violador dos direitos humanos no país é o Estado. Esse Estado tem o monopólio da violência. É claro que nós não podemos caracterizar isso, no caso brasileiro, como um terrorismo do Estado, mas, dada a escala, a intensidade e a forma com que ocorre, podemos tipificar muito claramente que os Estados Unidos são, como mencionou o nome de Omos, que é o principal país terrorista do mundo, cuja ação tem um caráter letal mil vezes maior do que a Al-Qaeda, do que a ISIS, do que todas essas organizações que lançam mão do terrorismo e são tipificadas acertadamente como organizações terroristas. Agora é preciso tomar cuidado com algumas nominações que o Estado dá a determinados grupos, qualificando-os de terroristas. Sim. Por acaso, o gueto de Varsóvia, que se levantou em armas contra o nazismo, é um grupo terrorista? Não. Estava exercendo a sua resistência. Direito de defesa. Por acaso, o Hamas é um grupo terrorista? Não. É o representante dos palestinos em Gaza que faz a resistência ao Estado terrorista de Israel. Por acaso, as Farc são um grupo terrorista? Não. É um grupo que se organizou na Colômbia em 1965 para poder defender os camponeses que tinham as suas terras roubadas pela oligarquia. Portanto, Elaine, na conjuntura internacional, determinados grupos que são nominados de terroristas, não o são. Veja você, por exemplo, os estudantes nos Estados Unidos na década de 70, os panteras negras, os dissidentes, eram chamados de violentos e terroristas. Por quê? Porque eles se contrapunham a um governo que jogou 5 milhões de toneladas de bombas durante 12 anos sobre um país chamado Vietnã, indefeso, habitado por pequenos camponeses. E, desculpa, agregando nessa tradição aí, no caso do Vietnã, em 68, de maneira absolutamente ilegal e durante todos os 4 primeiros anos de maneira clandestina sem que o Congresso dos Estados Unidos soubesse, como mostram também a Comissão da Verdade dentro dos Estados Unidos do próprio Congresso estadunidense. É, e arrebanhando, inclusive, também o povo mais pobre, os negros, os mais pobres que iam para lá como bucha de pulmão. O mesmo se dá, por exemplo, em relação à Cuba. que é nominada de um país que pratica o terror no mundo. Vejam vocês que Cuba é um país que exerce exatamente o internacionalismo. Enquanto os Estados Unidos mandam soldados e mercenários para matar gente pelo mundo, Cuba manda médicos para salvar vidas. No entanto, os Estados Unidos não aparecem na lista de país terrorista. e Cuba e Cuba aparecem. É um contrassenso da classe dominante. Na verdade, é uma propaganda sistemática. Vamos discutir mais sobre isso no próximo Blocton. Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos. E hoje, tratando do tema terrorismo, que é a palavra que se usa hoje para denominar o inimigo, sempre o inimigo. Em outros tempos, eram outras palavras, como, por exemplo, na década de 60 e 70, eram os comunistas que faziam a figura do inimigo na América Latina. E hoje, o terrorismo, quer dizer, qualquer grupo que se arvore a discutir o sistema vira terrorista. Inclusive, aqui no Brasil, tivemos, desgraçadamente, a aprovação de uma lei que justamente tipifica determinadas questões como terrorismo. E essa lei andou se espalhando aí também por toda a América Latina. Não é por acaso, justamente porque agora esse é o novo inimigo, esse espectro do inimigo que existe no mundo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu gostaria de mencionar dois ações. Primeiro, a lei antiterrorista brasileira foi aprovada no governo Dilma, o que mostra claramente o caráter daquele governo que se assemelha ao que existe pior da classe dominante quando assume a responsabilidade de fazer semelhante legislação. O Brasil não está naturalmente ameaçado por organizações terroristas, não há o menor vestígio disso e é óbvio que essa lei implica em reforçar o caráter repressor do Estado brasileiro e dar amparo legal para ações que até então não poderiam estar amparadas no direito brasileiro. Acho que essa é a questão fundamental. O segundo, que o discurso contra o terrorismo, além de ocultar o terrorismo de Estado, ele é muito importante para justificar algo fundamental no desenvolvimento capitalista que é o gasto militar. O presidente Trump acaba de mandar para o Congresso dos Estados Unidos a sua proposta de orçamento em que, a exemplo do que aconteceu durante os oito anos de Barack Obama, o orçamento militar dos Estados Unidos é o orçamento maior do mundo e crescia a percentuais maiores do que todos os demais países. Isso aconteceu ano após ano nos Estados Unidos e agora se confirma com Trump. Ou seja, o discurso contra organizações terroristas tipificadas pelos Estados Unidos em proveito do interesse nacional estadunidense ou a tipificação de ações terroristas como aquelas que merecem o combate do Estado, qualquer Estado, elas respaldam em última instância esse gasto militar que é tão importante para a indústria bélica dos Estados Unidos, o chamado complexo industrial militar e para fazer as ações de expansão imperialista que os Estados Unidos possuem no mundo inteiro. No caso da América Latina, as dezenas e dezenas de bases militares que controlam aqui, que existem no Oriente Médio, o gasto militar com a OTAN, o gasto militar estadunidense que é motivo de acumulação de capital para as suas empresas porque o gasto militar estadunidense só pode ser efetivado com empresas dos Estados Unidos, daí o nacionalismo econômico com Barack Obama, com Trump, é a norma, e segundo, sedimenta uma ação expansionista dos Estados Unidos que implica no terror em larga escala, a despeito de outras organizações como o Pentágono, a CIA, etc., que expressam mais do que aqueles interesses conjunturais, o interesse permanente de um Estado metropolitano e da principal potência imperialista. Esse gasto, ele ordena também o gasto dos países europeus, porque o gasto de uma potência imperialista que articula esse complexo entre Japão, Estados Unidos e Europa, ele é comandado pela ação dos Estados Unidos e o gasto europeu e japonês acaba sendo complementado. E, claro, sempre vai enfrentar, sempre vai criar a ameaça de um inimigo externo, sejam organizações tão desprezíveis como algumas dessas organizações tipificadas por você. O terrorismo afegão não afeta a vida de milhões dos Estados Unidos. E é bom lembrar que, por exemplo, tanto o Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico e até mesmo o Boko Haram na Nigéria foram criados pelos Estados Unidos. São braços armados nos lugares por esse terror de Estado. Isso. Você lembra bem porque, na medida em que os Estados Unidos combatem alguns inimigos pela via militar, criando outros, é óbvio que não é uma ação dirigida a exterminar o terrorismo em escala planetária. É o contrário de aprofundar a divisão dos povos buscando aliados, que não existe, o Waldir sabe disso, nenhum princípio na política externa estadunidense, exceto o interesse nacional dos monopólios estadunidenses. Washington, diz o Noam Chomsky, é a capital mundial do terror de Estado. E é. Principalmente quando nós olhamos para os Estados Unidos desde a América Latina e nós vamos ter duas grandes entidades. Primeiro, o Pentágono. E, em segundo lugar, a Agência Central de Inteligência. Quero lembrar que a Agência Central de Inteligência teve a sua primeira grande vitória na América Latina em 1954, quando derrubou o governo de Jacobo Arbens Guzman na Guatemala. Um governo que fazia uma revolução democrática burguesa, capitalista, representativa. E o que aconteceu? Quando esse governo cai, vem um governo de segurança nacional orientado pela Agência Central de Inteligência e nós vamos ter de 1954 a 1996 220 mil guatemaltecos assassinados pelo Exército da Guatemala, principalmente por um grupo chamado Caibiles, que é a elite do Exército, apoiados e treinados pelo Pentágono. Além de ter 250 mil pessoas que tiveram que fugir do país, principalmente para o Sul do México. Foi a primeira grande vitória da CIA na América Latina. Foi ali que ela começou a dizer que nós vamos tomar conta disso tudo. E estabeleceu um padrão de atuação. mas logo em seguida também a CIA teve a sua primeira grande derrota na América Latina. Foi em 1961 em Praia Girón quando ela organizou a Contra-Revolução Cubana e ali ela também foi derrotada. A CIA, eu diria, nessas décadas que ela tem atuado na América Latina, por onde ela passou, ela deixou rios de sangue. na Guatemala eu citei os números, em El Salvador 80 mil, na Nicarágua, até hoje, né? E aí vem a Colômbia, e aí vem a Argentina, e aí vem o Chile, e aí vem todos os países da América Latina. E quando a gente fala na CIA, às vezes a gente pensa que a função dela é apenas espionagem. não, a CIA é um corpo muito mais bem organizado. Eu diria que ela atua por meio da guerra psicológica e da corrupção de lideranças, na sabotagem do avanço dos países socialistas e progressistas. Ela conspira através da desinformação e do terror de Estado contra os governos nacional populares, veja-se João Goulart no Brasil. contra os movimentos de libertação dos povos e contra o sindicalismo de resistência. A CIA realiza espionagem industrial utilizando-se do imperialismo do dólar para as multinacionais estadunidenses. A CIA viola com a ajuda das empresas de telecomunicações mensagens eletrônicas e telefônicas de cidadãos do Brasil, da América Latina e do mundo. presidentes, como foi o caso da presidente Dilma. Claro, e outros presidentes europeus. Portanto, o grande papel da CIA não é apenas espionagem, é tentar inviabilizar a existência de qualquer Estado pós-capitalista e defendendo os Estados dependentes dos Estados Unidos e fazendo uma coisa a mais, fazendo com que o excedente econômico desses Estados voltem todos para os Estados Unidos. Portanto, a CIA é espionagem industrial e é também busca de acumulação para os Estados Unidos. E um braço invisível desse terror do Estado. Bom, a gente volta daqui a pouquinho no terceiro bloco do nosso programa. Retornamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje discutindo o tema terrorismo. E aí eu queria conversar com vocês sobre como é que se cria esse consenso do que é o terrorismo. Nós já estamos aqui no terceiro bloco vendo que muitos desses grupos que citam-se na internet e que aparecem nas primeiras linhas do Google não são terroristas, na verdade são grupos de resistência. E também outro consenso que se cria é das pessoas que lutam contra o terrorismo serem enquadradas como os vilões da história. Foi o caso dos cinco cubanos que ficaram presos aí um tempão nos Estados Unidos, estavam lá justamente para evitar o terrorismo e é o caso dessas três figuras emblemáticas que é o Eduardo Snowden, o Julian Assange e o Bradley Manning que são três pessoas que denunciaram tudo isso e que hoje são o Manning preso passando por situações absurdas, agora vai ser libertado agora em maio mas já completamente destruído e o Snowden e o Assange não podendo sair dos lugares onde estão refugiados. Então, como é que isso? Como é que a gente pode desmontar esse discurso em que o mocinho, digamos assim, os verdadeiros capitães da América estão colocados como terroristas enquanto que o Estado segue firme com o terrorismo. Na verdade, para usar essa linguagem hollywoodiana que você mencionou aqui, o mocinho é um bandido. O que significa? Em 1903, um inglês, o John Robson, escreveu um livro que chama O Estudo sobre o Imperialismo. Foi um livro que chamou a atenção de Lênin para a temática do imperialismo. E lá em 1903, ele chamava a atenção para o fenômeno pão comido na Inglaterra, que era a manufaturação do consenso, da opinião pública. Então, de maneira reiterada, rádio, jornal e televisão, imagine isso em 1903 na Inglaterra, agora com toda a capacidade de disseminar a informação, não pelas redes sociais e pelas pessoas que somente os bocós acreditam que podem enfrentar um poder de Estado a partir do seu Facebook. Isso é uma idiotice. da mais... Aliás, isso é uma canalice, uma cumplicidade com... E é também uma coisa inventada por eles para tentar mostrar empoderamento. Mas tirando a idiotice do empoderamento, que é uma categoria horrorosa, que é usada, que é o empoderamento pessoal diante do poder de um Estado metropolitano que comanda monopólios, agências, tem orçamentos gigantescos de propaganda, designer, informação, técnicos em TI. é impossível. Então, o que a gente tem que observar aqui, Elaine, a partir dessa tua atinada questão, é que se promove aquilo que o Chomsky chamava uma operação orwelliana. Aquilo que tinha um sentido no início passa a ter outro. O departamento de defesa nos Estados Unidos deveria ser departamento de ataque, porque, obviamente, os Estados Unidos historicamente não estão sob nenhuma ameaça. ou do terror. Ou do terror, seria mais adequado, um departamento de terrorismo. Então, é necessário, naturalmente, manufaturar uma opinião pública. E hoje, está tipificado na consciência popular, a ideia de que o terrorismo é exercido apenas por organizações, inclusive organizações do mundo árabe. Está muito claramente consolidado isso. Ninguém em sã consciência é capaz de pensar que Barack Obama comanda uma máquina terrorista, e que ele mesmo poderia ser condenado pelos crimes de guerra. Inclusive, no caso do Barack Obama, ele tem o benefício da dúvida em função de que seu antecessor era George Bush, um confesso terrorista, e está sucedido por outro sujeito que está claramente mostrando as garras a céu aberto de maneira inocultável que é Trump, com os orçamentos militares gigantescos, como eu disse. Então, tão letal quanto as ações de Estado terrorista e tão letal quanto ações de organizações menores terroristas é a manufaturação de uma opinião pública para legitimar essa ação do Estado como uma ação em princípio legítima, em princípio apegado à lei, em princípio em defesa do interesse comum, quando é exatamente o contrário. O cidadão comum dos Estados Unidos não está sendo beneficiado diretamente pela ação imperialista dos Estados Unidos fora. Os Estados Unidos são uma sociedade desigual, atravessada pela desigualdade de classe, de raça e de região, tal como quadra um país grande como o Brasil também ocorre. E também ocorre em países pequenos. Então, a legitimação da violência e do monopólio do poder do Estado coloca figuras como o Snowden, por exemplo, e o, está na Embaixada do Equador, o Assange, como figuras que ameaçam o poder de Estado, quando na verdade estão protegendo o chamado cidadão exatamente da capacidade de fraudar, corromper e violentar que o Estado possui, em especial os Estados metropolitanos. É claro que tanto Snowden como o Assange não podem sair na rua porque serão assassinados, não há dúvida nenhuma. mesmo alguém de certa maneira inofensivo como Oliver Stone que acabou de chegar no Brasil para lançar um filme sobre essa temática sabe que esses personagens são personagens que encararam num momento muito difícil de suas vidas uma lição estratégica para nós que é um certo heroísmo diante do poder de Estado que se parece inviolável e que não obstante em circunstâncias semelhantes se reproduz aquela metáfora de Marx. Tudo que é sólido se desmancha no ar. A denúncia de Assange ou a denúncia de Snowden permitiu precisamente que esse tema viesse a ser tratado pela consciência pública e pelos intelectuais que tenham duas moléculas de honestidade. O Estado hoje está capturado pela classe dominante. Ela está na estrutura do Estado. E o Estado é um instrumento de dominação que ela usa para acumular no mundo. e todos aqueles que ousam mexer nesse tipo de acumulação esse Estado os chama ou de marginais ou de terroristas. Esta é a função do Estado. Tanto é que se hoje nós temos o terror praticado por grupos é um terror que é criado a partir do Estado. Por quê? determinados grupos se juntam, se fortalecem e vão enfrentar esse Estado que já pratica o terror contra eles. Seria quase que a antiviolência, a violência instituída por esse Estado. Por isso, sempre que se condena o terror de grupo, deveria primeiro se condenar o terror de Estado. A pergunta por que que tem o Hamas e o Hezbollah não são grupos terroristas, são grupos de resistência, de defesa, primeiro do Estado palestino, que é negado, em segundo lugar, da soberania do Líbano, que é invadida sistematicamente pelo terror de Israel. portanto, é preciso ver essas conjunturas. O terror também ele ataca, como eu falava antes, o nacionalismo. Por quê? Porque os Estados nacionalistas, mesmo capitalistas, vão defender o interesse nacional. Se nós olharmos o Oriente Médio, onde é a parte do mundo onde o terrorismo parece que mais cresce, o grande incentivador do terrorismo na região se chama Washington. Eles inicialmente fizeram alianças com a Arábia Saudita, que é um país islâmico e fundamentalista, para atacar os nacionalismos da região. O Egito com Gamal, Abdel Nasser, o Irã com Mossadegh, o Iraque, a Síria, o Líbano. Por quê? Porque todos esses países nacionalistas, detêm riquezas, principalmente o petróleo, e apostam no seu desenvolvimento mais autônomo. Então, nada melhor do que, dentro da visão do terror de Estado, incentivar o fundamentalismo para atacar o nacionalismo, para dominar a região. Por isso, o responsável por todo o terror do Oriente Médio se chama Pentágono. não tem outro nome. Eles, como eu falava, o Nildo, não são um grupo de defesa, são um grupo de ataque, um grupo de ataque que fazem esse estrago. Aliás, eles aprenderam isso também com a velha Inglaterra. Eu quero lembrar que o Winston Churchill, lembrado como homem da democracia, em 1920, usava gás venenoso no Oriente Médio, principalmente no Iraque, para matar as populações que se negavam a pagar os impostos. E quando um subordinado dele não quis usar o gás venenoso, Churchill respondeu o seguinte, são povos inferiores, tem que entender que se não pagam os impostos, morrem. Não foi o Saddam Hussein o primeiro a usar gás venenoso, foi o democrata Winston Churchill. É importante lembrar, tem uma cena muito interessante nesse filme do Oliver Stone sobre Snowden, que ele está conversando com um cara lá dentro da CIA e ele tentando problematizar essa coisa da espionagem e o cara da CIA diz, olha, a única coisa que realmente importa no mundo é a felicidade da indústria militar. Então, um pouco entra nisso que nós já estamos falando aqui, achei aquela frase paradigmática. Bom, a gente vai encerrando esse bloco e já volta. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico e no quarto bloco, como sempre, dicas de leitura para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema. E aí a gente traz aqui o livro do próprio Shonsky, que já foi citado aqui, O Ashton e o Fascismo no Terceiro Mundo. Então, para entender como é que o Ashton age nos países dependentes ou do sul do mundo. Ele está em espanhol, mas aí a galera vai atrás. E o segundo livro é do John Saxe Fernandes, que é um professor da UNAM lá no México, Terror e Império, também um livro já quase clássico, né, sobre essa questão do terror. E nós seguimos aqui com os professores Nildo e Rampinelli falando sobre a questão do terrorismo. E buscando também na internet e no Google, que eu acho importante a gente entrar para ver o que aparece, né, quando alguém vai pesquisar, as primeiras coisas que aparecem são os países que mais sofreram ataque ditos terroristas, não por acaso, nesse tema que nós estamos falando aqui. Em primeiro lugar, o Iraque. Em segundo, o Paquistão. Em terceiro, o Afeganistão. E em quarto, a Índia. Ou seja, já aí a gente vê, mesmo com uma informação que vem desse próprio grupo, que é justamente, são os lugares onde está em disputa a questão do império e a questão do capital, né? Então, acho que é um dado importante para a gente pensar. A Colômbia está nesse ranking em décimo segundo lugar. Então, eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre essa questão do terrorismo e a América Latina. Eu acho que o caso clássico da ação terrorista dos Estados Unidos na América Latina se configurou quando, por uma decisão do Estado cubano, que sofreu uma ação terrorista de cubanos de origem, ou cubanos que se exilaram nos Estados Unidos, especialmente em Miami, e estavam promovendo atentados na ilha. Como a direção cubana, o Partido Comunista, Fidel Castro, etc., os dirigentes cubanos e as autoridades cubanas observaram que era óbvio que essas ações não poderiam ocorrer sem o apoio da CIA, sem o apoio do Departamento de Estado. E mesmo sem o apoio da Casa Branca, os cubanos organizaram uma ação clandestina dentro dos Estados Unidos destinadas a encontrar essa... Era um trabalho de informação, de espionagem, e que através do escritor Gabriel Garcia Marques mandaram uma carta ao ex-presidente Bill Clinton, mostrando a ação terrorista desses grupos organizados em território estadunidense contra o território cubano. Essa história está no livro de Fernando Moraes, sobre os heróis, os últimos combatentes da Guerra Fria, e mostra claramente que a ação dos Estados Unidos não foi no sentido de impedir as ações terroristas, mas precisamente de identificar quem eram os agentes cubanos que estavam lutando contra o terrorismo. Os identificaram, os prenderam, passaram vários anos na cadeia, até que finalmente, a partir de uma pressão internacional gigantesca e de um heroísmo dessas cinco figuras, desses agentes cubanos, foram finalmente libertados e se encontram em Cuba. O episódio mostrou claramente dois aspectos, Elani. Primeiro, o princípio que orienta a política externa cubana, de não tolerar nenhuma ação terrorista. Não tolerar nenhuma ação do narcotráfico, o fuzilamento do general Ushua foi claro nesse sentido. E o segundo, a ação, sempre dúbia dos Estados Unidos, mas em última instância, uma ação que protege aqueles grupos terroristas que, em território estadunidense, estão de acordo com a política externa estadunidense. De tal maneira que o tema do terrorismo, ele é combatido pelos Estados Unidos na medida em que esse terrorismo não contempla os interesses estratégicos, os interesses nacionais estadunidenses. Quando contempla, eles financiam. Ninguém vai esquecer. Quem criou e deu poder letal a Osama Bin Laden foi a política externa dos Estados Unidos, foram os militares estadunidenses e foram os fundos financeiros dados pelos Estados Unidos. Quem permitiu uma ação terrorista desde a época de Kennedy contra a Cuba e a invasão da Baía dos Porcos não se faz sem o beneplástico da Casa Branca e sem a ação sistemática da CIA. E o mesmo ocorre para o terrorismo do Estado na Colômbia, as ditaduras sanguinárias no terrorismo do Estado na América Central, a invasão de Granada pelos Estados Unidos e as ditaduras militares no Cone Sul, a derrubada de Noriega, a invasão do Panamá pela ação dos Estados Unidos de um Noriega que tinha sido, inclusive, que era, junto com George Bush, um funcionário da CIA. De tal maneira que nós não podemos nunca tirar o terrorismo, esse seria meu recado final, uma reflexão final, tirar o terrorismo de uma razão de Estado. O terrorismo de Estado será a despeito do caráter nefasto de toda ação terrorista, ele é o terrorismo mais letal, ele é letal pelo alcance, pelo caráter sistemático e pela legitimidade que ele possui na consciência ingênua de milhões de pessoas. E, Faldir, aqui no Brasil já tivemos esse terrorismo de Estado? Enquanto se fala em terror de Estado, logo se pensa em outros países, mas o Brasil viveu o seu terror de Estado a partir de 1964, quando se deu um golpe de Estado contra um governo nacional popular de João Goulart. esse golpe de Estado foi gestado nos Estados Unidos e aqui teve o apoio das classes dominantes, da igreja, da imprensa, dos tribunais, todos. E o Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos, na época, quatro horas depois, já reconhecia o novo governo brasileiro. Claro que dali surgiu um governo que tinha que atender aos interesses dos Estados Unidos, principalmente no que tocava a dois pontos, a nossa política econômica e a nossa política internacional. Houve aí uma mudança radical nesse sentido. A partir de 1968, quando as oposições se intensificam e o governo cria o ato institucional número cinco, o terrorismo de Estado entra de cheio na realidade brasileira. A partir daí, as forças armadas, as polícias, inclusive a polícia federal, todos vão defender os interesses da ditadura que, por sua vez, defende os interesses dos Estados Unidos. Quero lembrar que quando Médici visitou Nixon na Casa Branca, foi muito bem recebido e a frase do Nixon foi para onde vai o Brasil, vai o resto da América Latina. Portanto, não vamos permitir no Brasil nenhum tipo de oposição. E o que fez o Médici? Promoveu aqui um banho de sangue. Enquanto o Brasil se tornava tricampeão no México, nos porões, nas masmorras, se matavam todas as lideranças. Inclusive, não só nas masmorras, a guerrilha urbana era exterminada e a guerrilha do Araguaia era liquidada. E a partir daí, então, houve uma matança generalizada. E também, Valdir, a propósito disso, a organização da Operação Condor, em escala latina. E vai pegar toda a América Latina, inclusive o Brasil. E o Brasil, enquanto crescia durante o governo Médici, 11%, 12%, 13%. O que nós tínhamos no Nordeste? A miséria. O que nós tínhamos em várias partes do Brasil? Doenças espalhadas por todos os lados, como a meningite na época. Portanto, o terror de Estado serviu, durante a ditadura militar, para enriquecer alguns sócios menores aqui dentro. Mas, principalmente, as classes dominantes de fora. E, claro, pagamos caro, porque tivemos aí em torno de 500 mortos, comparando com a Argentina não é muito, mas são 500 mortos, e tivemos o que? Um desastre muito grande na economia que até hoje a gente não conseguiu se recuperar. Por que, Elaine? Se nós tivéssemos seguido dentro da visão capitalista nacionalista do governo nacional popular de João Goulart, possivelmente o Brasil poderia estar numa condição melhor hoje. É. E lembrando aí para finalizar o nosso programa que o mais novo Estado que foi colocado na lista do Estado terrorista dos Estados Unidos é a Venezuela. Qual é o perigo, qual é o risco que a Venezuela pode representar para a América Latina ou mesmo para os próprios Estados Unidos. E isso já vem sendo colocado na mídia como uma verdade absoluta. E as pessoas estão comprando isso. Quem fala em Venezuela fala justamente desse Estado que é um risco para a América Latina. O mesmo acontece Helene quando a Coreia do Norte é apresentada como um perigo para o mundo. A pergunta que eu faço quem soltou duas bombas atômicas sobre a humanidade foi a Coreia do Norte ou foram os Estados Unidos? E quem tem a maior reserva de bombas atômicas no mundo. Bom gente o nosso programa de hoje vai terminando mas a gente logo logo está de volta com novos temas interessantes sobre o Brasil o mundo a América Latina. Tá bom? Tchau!